Como é que é, Caetano? Se souber o nome dessa menina, cantou Tigreza. Você falou que só canta Tigreza se souber o nome da menina? Só canta Tigreza se souber o nome dessa menina. Ai, você me desculpa, mas na hora que eu te mostrei, eu não tinha um nome dela grande, estava pequenininho. Mas você não vê um jeito de você... Claro, eu vou descobrir. E aí eu te dando o nome dela, você canta Tigreza. Essa menina é incrível. Como está o sete lixo? Fala aí pra gente. Dá um esporte. Dá sim, eu, por exemplo, Tigreza já nem ia cantar, mas quando essa menina falou... Então esse negócio das pessoas pedirem realmente te influencia? É uma menina como essa, mais do que influencia. É uma sensação de coisa muito boa, assim, no futuro da gente. Ah, que lindo. É uma tigreza, de unhas negras, de escorre de mel. Uma mulher, uma beleza, de mel que teceu. Esfreguei a pele de ouro, deu o corpo contra mel. E falou que o mal é bom, bem cruel. Quantos pelos? Dessa deusa tinha, aguenta-te.